O que é isso? Ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia da casa, da casa pro lar No drop alucinante, constante da onda eterna Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar A gata risca e droppa, linda, louca e mimada Bendito seja o homem que possa conquistá-la Quem tem 99% é quente, tem que ver de perto Ela é doce, salvá-la Embalada ela dança Uma criança, na madrugada Sua maquiagem, suas tatuagens São proteção, chamam atenção Que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos Joga o cabelo, bota o óculos Fica ainda mais charmosa No caminho de volta pra casa Ela vê que vai pra praia Joga altinha, bebe água Tem uma vida agitada Mas a pele bem tratada Como pode ser tão gata E ao mesmo tempo tão louca O homem que já teve sua companhia Jamais se satisfaz com outro Troca de roupa mil vezes até decidir a melhor Já foi muito magoada Por isso magoa sem dó Pra ter sua companhia Só se ela simpatizar Tem seu carro, tem sua casa Seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete Segue que a faz flutuar Não importa onde estamos Nossa mente é nosso lar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia Da praia, da casa Da casa pro lar No drop alucinante Constante da onda eterna Quem rende é ela No reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar E ela escapa de cada furada E ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passa Ela sai a hora que ela quer Fala mina É um vaso de cristal com flores mortas Um drink forte, uma boate qualquer Sua vontade incontrolável Ele fecha e abre portas Ela chega e sai a hora que ela quer O seu batom mata mais que uma pistola Inspirada em Natasha do capital Pistoleira de antigos carnavais e coisa e tal Todos os homens tão afim de algo a mais no final Com 17 anos e fugiu de casa Mas já conhece incontáveis canções Ela tem alma de pipa voada Mas nesse instante imaginária coleciona corações Ela só quer viajar Ela só quer viajar Quem rende é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Fala pessoal ligado no Cifra Club Eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender a tocar a versão completa da música Linda, Louca e Mimada Na versão do acústico do rapper Oriente no violão Nessa aula, o meu violão é o Eagle EMA663 Beleza, vamos começar pela introdução da música Que tem 5 acordes Dó sustenido menor Sol sustenido menor Fá sustenido menor Sol sustenido com sétima E uma pequena variação do dó sustenido menor Que aparece apenas em um pequeno momento na introdução Mas eu botei o nome de dó sustenido menor com sétima Porque é o nome que ele merece Nessa parte, eu vou te ensinar um dedilhado muito próximo do que acontece na gravação Eu montei um padrão que deixa ele um pouco mais simples Porque na música ele é tocado de forma bem livre Então vamos lá Agora eu vou tocar essa parte E na sequência eu te ensino esse dedilhado Linda, louca e mimada Sabem do poder que tem E não tem medo de usá-la Pessoal, essa sessão da introdução da música É a parte que tem mais tabs e mais informação variada Então vamos com calma São oito pequenas partes E eu vou dividir em duas sessões maiores de quatro Cada uma Isso vai orientar a gente Porque os acordes vão se repetir nessas duas sessões Beleza? Então vamos lá A primeira parte da primeira sessão Nossa tab 1 É o seguinte Beleza, nós vamos montar o dó sustenido menor E aí pro dedilhado eu tenho uma dica Olha só Eu vou usar o polegar pra tocar os baixos E os outros dedos que eu vou usar são indicador e médio na maior parte do tempo Quando eu tenho que arpejar o acorde Seguindo as notas certinhas da forma que eu tô montando Ou seja, eu toquei aqui o baixo que tá na corda Lá Depois eu vou tocar a corda Ré A corda Sol E a corda Si Pra corda Si eu vou usar o dedo anelar Porque já tá na ordem Então eu deixo a mão encaixada E reparem que eu vou tocar a nota do anelar junto com o baixo novamente Agora na hora de fazer essas notas mais distribuídas, mais espaçadas Eu vou alternar entre o polegar que vai tocar sempre as notas graves Então quando tiver nota no baixo é o polegar que vai tocar O indicador e o médio Geralmente eu vou dar preferência pro médio Então eu vou deixar ele trabalhar fazendo os saltos de cordas Memorizando esse dedo pra essa função Ficou bem mais fácil pra mim Então eu imagino que fique um pouco mais tranquilo pra você também Do que ficar usando várias combinações de dedos, entendeu? Então vamos lá Primeira coisa que eu toquei Agora a gente vai fazer assim Corda Ré Corda Sol E agora eu vou alternar O baixo A corda Mizinha Volta pro baixo E a corda Ré Aí você pode escolher o dedo indicador ou o dedo médio Beleza, parte 2 Próximo acorde Sol sustenido menor Nele a gente vai começar com a nota do baixo E depois eu vou arpejar Agora eu uso o dedo médio pra tocar a nota mais aguda Porque como eu fiz a troca da ordem das cordas Ou seja, comecei com a Sol Depois a Ré E aí eu fui pra corda Si Eu já uso o dedo médio pra fazer o salto E agora é alternar as notas do acorde Com os baixos No final eu faço um toque Na nota mais grave E faço um slide Que vai levar pra parte 3 Próximo acorde A gente vai fazer assim Bem parecido com a parte anterior É só ficar atento pras notas E acertar elas com o dedo médio Agora, pra fechar essa primeira sessão Nós temos a parte 4 Que é no acorde de Sol sustenido com sétima Então, na parte final desse acorde A gente vai arpejar as notas da ponta Alternando com o baixo É isso Bom, muito semelhante a essa parte Vem a segunda sessão Com 4 tebs A primeira é um pouquinho diferente Porque ela vai envolver Aquela forma nova De Dó sustenido menor com sétima Na verdade, era pra ser tocada De forma bem livre Mas eu padronizei Pra ficar mais fácil aprender Depois que você aprender A colocar as notas no tempo certo Você pode tocar com mais liberdade Beleza? Eu toquei devagar Pra você ter atenção nessa parte Olha só Nós vamos começar tocando baixo Agora, a gente vai tocar com os dedos I, M, A Bater nas cordas E aí, a gente vai separar Os dedos I, M, A Do polegar Indo pra região mais aguda E vai tocar de novo Então ficou Agora a gente vai tirar O dedo 4 Deixando a corda Sol pressionada Na casa da pestana Entendeu? Então vai ficar na casa 4 Beleza A gente vai usar o dedo 4 Pra preencher a nota da ponta Que é a casa 7 da misinha E aí, a gente vai fazer A alternância de notas Só Que na forma de Dó sustenido menor Com sétima agora Agora a gente tira o dedo 4 E bate no final Beleza Esse foi o padrão dessa parte Lembra Treina bastante E depois toca de forma mais livre Agora continuando A parte 6 É idêntica A parte 2 E a parte 7 Idêntica a 3 Agora na parte 8 A gente vai entrar Pra uma ideia mais rítmica Com batidas Entendeu? Eu deixei na tab Pra tudo ficar coeso Olha só O importante é esse começo A gente vai separar A nota do polegar Do baixo Das outras 3 E agora a gente já parte Pra batida No primeiro refrão da música Nós temos um acorde novo Que é O sol sustenido menor Com sétima e décima primeira Esse acorde só aparece No primeiro refrão da música Então é só treinar Pra memorizar essa peculiaridade E depois mandar ver Nas repetições Com os acordes padrão Eu vou tocar o refrão E na sequência Eu te mostro o ritmo dele Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia Da praia Da casa Da casa pro lar No drop Alucinante Constante Da onda Eterna Quem reina é ela No reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar O padrão de ritmo do refrão Vai ser o seguinte Nós vamos começar com um toque pra baixo E depois nós vamos começar A alternar três toques Eu digo começar Porque a gente vai começar com um toque pra cima E nos outros dois toques alternados A gente vai desapertar os dedos da mão esquerda Deixando eles abafarem as cordas Então fazendo isso O resultado vai ser o seguinte Tá vendo? Então ficou pra baixo Pra cima Desaperta Pra baixo Pra cima Beleza Agora a gente vai voltar A mão esquerda pra posição normal E vai terminar assim Pra baixo Pra cima Pra baixo E quatro toques alternados É só fazer isso Pra todos os acordes A partir da primeira parte A música não tem mais Nenhuma novidade nos acordes Então agora é só ir treinando Os ritmos e tebs comigo A primeira parte Ficou assim A gata risca e drop Linda louca e mimada Bendito seja o homem Que possa conquistá-la Quem tem 99% É quente Tem que ver de perto Ela é doce Salvá-la Embalada ela Dança Uma criança Na madrugada Sua maquiagem Suas tatuagens São proteção Chamam atenção Que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos Joga o cabelo Bota o óculos Fica ainda mais charmosa No caminho De volta pra casa Ela vê que vai pra praia Joga altinha Bebe água Tem uma vida agitada Mas a pele bem tratada Como pode ser? Bom, pra começar Essa sessão da música Onde a voz Vai se apresentando Eu montei um padrão de tebs Com quatro sessões menores Mas a gente vai receber A mesma ideia rítmica De todas elas Então vai ficar tranquilo Praticar Não vai ficar com muita informação Igual a introdução não Olha só Treinando bem Essa primeira tab Você já vai pegar As outras fácil Com a nossa primeira forma Que é dó sustenido menor A gente vai fazer o seguinte Vamos tocar As quatro notas centrais Ou seja Do baixo Até a corda Si Depois os dedos IMA Vamos bater a mão Nas cordas E depois a gente vai repetir Então ficou E agora a gente vai alternar Entre a nota do baixo E a nota da corda seguinte Beleza É isso aí Agora você vai repetir A mesma ideia Nos outros acordes A diferença É que ao final Como esses acordes Tem baixo Na corda Mizona Eu vou continuar alternando Com a nota da corda Ré Então não vai ser a corda seguinte A gente vai pular uma corda É só isso É isso aí Agora eu vou te mostrar Como tocar o ritmo Da segunda parte da música Bora lá Tão gata E ao mesmo tempo Tão louco Um homem que já teve Sua companhia Jamais se satisfaz com outro Troca de roupa mil vezes Até decidir a melhor Já foi muito magoada Por isso magoa sem dó Pra ter sua companhia Só se ela simpatizar Tem seu carro Tem sua casa Seu dinheiro pra pagar Tem uma frase Que repete Segue Que a faz flutuar Não importa onde estamos Nossa mente É nosso lar O ritmo da segunda parte O ritmo da segunda parte É o ritmo do refrão A diferença é que no final Nos últimos dois toques Do grupo de quatro toques alternados A gente vai desapertar a mão esquerda Abafando o som É só fazer isso pra todos os acordes E agora eu vou te mostrar uma variação interessante Que acontece na terceira parte da música Primeiro eu toco E depois eu te mostro o ritmo detalhadamente Nesse ritmo aqui A gente tem um conjunto De um toque pra baixo E toques alternados abafados E um toque pra cima E novamente os toques alternados abafados Vai ficar assim Então a primeira coisa que a gente precisa de memorizar São os ataques Aonde que o som do acorde vai sair Vai ficar assim Um, dois, três, quatro 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 Essa contagem já ajuda bastante A fazer o ritmo Agora o que a gente tem que saber É que entre cada um desses ataques Do início A gente tem mais dois toques E pra isso a gente vai desapertar A mão esquerda novamente Pra fazer os toques abafados Então vai ficar assim A gente toca pra baixo E alterna Como foram apenas dois Somando três com o primeiro toque A próxima batida vai começar invertida Então fica assim Voltou pra baixo Voltou pra cima E agora quatro toques Apertando o acorde É isso aí E pra acabar Ficou faltando aprender A variação do ritmo Que acontece na quarta parte da música Depois de aprender É só acompanhar a música No início do vídeo Junto da cifra Pra sair tocando Vamos lá É um vaso de cristal Com flores mortas Um drink forte Uma boate qualquer Sua vontade incontrolável Ele fecha e abre portas Ela chega e sai A hora que ela quer O seu batom Mata mais que uma pistola Inspirada em Natasha A caixa do capitão Pistoleira de antigos Carnavais e coisa e tal Todos os homens Estão afim de algo a mais No final Com 17 anos E fugiu de casa Mas já conhece Incontáveis canções Ela tem alma de pipa voada Mas no sustante Imaginária Coleciona corações O último ritmo da música É assim Nós temos grupos De quatro toques Pra cima E pra fazer A swingada E além disso Abafar o som A gente vai sempre Desapertar O acorde E tocar Um toque pra baixo Antes desse toque Pra cima Que vai soar É só manter isso Pra todos os acordes E aí A gente vai trocando Beleza pessoal Essa foi a nossa aula De violão Da versão completa De linda, louca E mimada Do Rapper Oriente Eu espero que você Tenha gostado muito Pra aprender Sempre mais e mais Sobre música Fica ligado com a gente No Cifra Club Valeu Muito obrigado Um abração E até a próxima Falou Mó véi Vontade de estar vivo Naquele tempo Que tempo Mó véi Cheio de Castelo Dragão Véi Nu Dinossauro Véi Nu Maconha nascendo Dos lugares Tudo In natura Assim Os caras lá Tudo de Machu Picchu Lá Com altas fortalezas Soltando altos raios Altas ideias digital Com os EP E Gandalf lá Gandalf no Face